Vamos ver se a gente consegue divulgar a URL do evento aqui com os links É isso ai, já ta no player do youtube Aqui no meu youtube ta com uma guarda ainda É, tem um delay de uns 30 segundos É, pelo facebook já ta aparecendo, dá pra ver já Opa, to aqui, to aqui, ta bem atrasado mas ta aparecendo Ta aparecendo só o chuve Eu acho que é porque ele ta selecionado e pronto, agora ta trocando Acho que agora quem fala ta com foco Mas o delay é bem grande né Entre o vídeo do youtube e o hangout é, mas entre o hangout a gente não tem delay né, ta tranquilo Não, hangout não, no youtube mesmo Tô abrindo a pagina do evento aqui pra gente ver como que ta lá Dá mais uns 2 ou 3 minutos ai pra galera entrar né Ah, a carinha abriu ali Ta vendo, ai 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 ai, deixa eu dar tchauzinho aqui É, tem um delay, um pouquinho de atraso, o pessoal ta vendo a gente no passado O pessoal ta aparecendo no chat É, pelo que eu to vendo aqui tem 13 pessoas assistindo Boa noite né pessoal, vamos dar mais uns 2 minutos ai pra Pra o povo comparecer e ai a gente começa Beleza O pessoal que ta assistindo, desculpa a nossa falta de experiência com o hangout Mas a gente com o tempo vai acertando isso ai né Tem uma pergunta já no painel de perguntas aqui Só que eu não tenho a menor ideia de como responde o cara Onde é que fica esse painel de perguntas? Aqui na esquerda tem um Q&A ali Tem? Eu não to achando É, tem no Q&A, a pergunta dele na verdade é uma dica bacana Pra depois a gente falar um pouco, troca de conhecimento, network E a gente pode sim né, acho que é legal Sim, é bacana a gente manter os canais pra E até a gente explicar também o que a gente tem de ideia pra comunidade O que a gente vai propor ai Qual que é o intuito de fazer o hangout Do que a gente produz de conteúdo né, pra colaborar com a comunidade É legal fazer isso mesmo Isso, isso Dezenove Por onde vocês estão acompanhando essas coisas? Pelo Youtube mesmo? Pelo Youtube mesmo Ah tá, por isso Não, mas pelo próprio hangout Puta, o negócio pesquisando o rosto aqui É Vou falar bem Aí, 17 espectadores pelo hangout aparecem ali embaixo Aonde? 19 A minha que aparece no rodapé aqui Windows 10, escondeu o rodapé aqui Torta, você já tá com o Windows 10 cara? Você é um insider? É cara, tem que ser né É cara, tem que ser né Eu tô aqui mais 70 pessoas que confirmaram Vamos esperar chegar pelo menos até umas 25 Pra gente começar É Acho que A gente devia começar mesmo e aí o pessoal vai pegando né cara Senão a gente vai estender demais também E fica gravado também Já é 9 e 5 É Já é 9 e 5 já, então acho que dá pra começar Então Bom Primeiramente boa noite pra todo mundo Quem tá vendo a gente ao vivo Pelo YouTube Quem tá vendo a gente gravado Bom dia, boa tarde Boa noite internet É Bom Cara Vamos Primeiro falar um pouquinho O que que é o Monkey Nights A gente Basicamente começou numa conversa entre eu e o Angelo Aí depois a gente foi pro Paulo Ortiz E Ontem a gente combinou com essa galera que tá aqui Então É É A ideia é Disseminar conhecimento sobre o Xamarin Sobre desenvolvimento mobile Como que você começa É Como utilizar a SerSharp pra criar aplicações nativas E A ideia é a gente Compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possíveis Então É Meu nome é William, pra quem não me conhece É É E aí Pessoal Se apresentem aí Fala um pouquinho de você William, a sua bio Bom Eu não gosto de falar muito de mim Eu sou mais um quebrador de pedra aí Trabalho com Com nuvem Desenvolvimento mobile há algum tempo É É Cara Palestro em alguns eventos Pelo Brasil afora E Estou aí Estou aí na comunidade Vai lá Vai lá Paulo Eu sou Paulo Ortins Eu sou Sócio da OncDev Empresa daqui da Bahia A gente desenvolve com Dotnet Eu conheço o Xamarin já tem dois anos Mas eu passei um ano até me apaixonar Digo assim E Desde o ano passado que eu estou participando de comunidade Escrevendo artigos Palestrando A gente está trabalhando com o Xamarin também aqui na empresa E O objetivo aqui é espalhar né Esse amor Essa paixão Para o pessoal Para te dar conhecimento Vamos lá Roleta Russa O Dorta Não Boa noite pessoal Ou para quem Bom dia Boa tarde para quem estiver vendo a gente aí na gravação Meu nome é Ricardo Dorta Eu sou Nomeado pela Microsoft como MVP em linguagens Dotnet Na verdade Fui nomeado inicialmente como MVP de C Sharp E agora o título esse ano mudou para Linguagens Dotnet né Então Trabalho com o Xamarin desde a versão 1.0 Então Acho que tenho bastante experiência para falar E É Sou palestrante em N Eventos aí Pelo Brasil né Alguns bem conhecidos Como TDC Estarei palestrante no Microsoft Insights esse ano ainda Então Acho que a gente tem tudo para desenvolver um bom papo aí né Legal Ângelo Opa Olá Foi Boa noite a todos Meu nome é Ângelo Eu já trabalho com desenvolvimento já faz uns Dez anos Nos últimos dois anos eu tenho focado bastante em estudar o Xamarin E Tem um canal no YouTube onde eu posto vários vídeos sobre Xamarin Na verdade eu criei o canal justamente para eu estudar Xamarin e aprender E Tem sido bem legal Eu estou trabalhando agora num projeto junto com o Alexandre Schof também em Xamarin Tem sido bem bacana E a ideia aqui da gente é conversar Trocar a experiência Disseminar mesmo a criação de app com o C Sharp Porque quando a gente vê o produto sendo construído Entende o poderio dessa ferramenta aí E o quão divertido ela é Beleza? Schof Você Opa E aí pessoal boa noite Meu nome é Alexandre Schof Eu trabalho na BR Soluções Integradas Estou alocado agora num cliente que é o Minha Vida Que é onde o Ângelo trabalha E a gente está desenvolvendo lá alguns aplicativos Um aplicativo né Em Xamarin Que está lançado no KK Eu trabalho com o Xamarin desde 2010 se não me engano Já faz bastante tempo Nas primeiras versões do Xamarin mesmo Trabalhava mais um pouco com games Principalmente com XNA e Monogame Então o Monogame rodava em cima do Monotouch na época né Nem se chamava Xamarin ainda E a gente trabalhava com essa tecnologia E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais E trabalho na área com Xamarin desenvolvimento de aplicativos Um pouco mais pesado mesmo Só aplicativos não tanto jogos Já um pouquinho Vai fazer um ano na verdade hoje Exatamente hoje Dia do trabalho Dia 1º de maio faz um ano que eu estou na BR Eu entrei dia 2 mas No passado se não me engano o dia 1º foi uma segunda-feira Então deu certinho aí Exatamente um ano trabalhando somente com o Xamarin E algumas coisas da Microsoft também Windows Platform Mas não é realmente que estou bem familiarizado É um framework bem interessante de se trabalhar Eu também sou que nem o Dor está na MVP Também que nem o Dor tem treino como MVP de C Sharp Passei por um tempo por 6 meses de MVP de Windows Phone E agora MVP de Windows Platform Adoro ser desenvolvedor Adoro muito o que eu faço Gosto muito do que eu faço E acho que Xamarin é uma coisa que me traz prazer em desenvolver Porque a gente usa uma linguagem que a gente gosta muito Acredito que todo mundo aqui goste muito de C Sharp E a gente consegue estender o C Sharp para um mundo que a gente não está muito acostumado Para Android, para iOS Que não são as linguagens realmente originais As plataformas originais dessa linguagem Mas realmente é uma plataforma fantástica Que tem crescido muito a utilização nesses últimos meses Na produção com a Microsoft Com a Xamarin Tem trazido bastante interesse pela plataforma Mas é isso aí, a gente está aqui para bater um bate-papo com vocês bem tranquilo Tem uma série de perguntas aí que a gente vai passar Legal Bom galera, primeiro Show de bola Dá para ver que a gente tem A gente pode dizer assim A nata do desenvolvimento mobile com o Xamarin No Brasil Praticamente reunida para conversar E para esclarecer dúvidas A gente listou algumas perguntas que a gente recebe por e-mail Algumas perguntas que foram postadas no Facebook, Twitter E a gente vai começar Eu vou ler a pergunta E aí a gente sorteia aí para quem quer começar a falar Quem quer uma palavra E a gente vai batendo, desenvolver o nosso papo a partir daí Então a primeira É assim Usar uma ferramenta de construção de aplicativos nativos e cross-plataforma Afinal O que é nativo? Qual é a diferença entre híbrido, web apps? Acho que a gente pode começar por aí Bom, essa veio para mim então se vocês me permitem Então gente Quando a gente está falando A gente sempre mostra como um diferencial da gente desenvolver em Xamarin O resultado final do nosso desenvolvimento é ser um aplicativo nativo E direto as pessoas me perguntam Pô, legal, mas o que é isso? O que é um aplicativo nativo? Qual a diferença? Por que isso é importante? Por que isso é legal? Primeiro que a própria origem da palavra nativo O que é um nativo? É uma pessoa que nasceu em algum lugar Que começou em algum lugar Então significa que quando a gente está falando de um aplicativo nativo A gente está falando de um aplicativo que roda usando o próprio kernel do sistema operacional Os próprios APIs, enfim Como é que a gente diz que um aplicativo é nativo? Normalmente são três aspectos que ele tem que obedecer para ser um aplicativo nativo Então, o primeiro é Ele tem que utilizar as APIs nativas Ou seja, ele tem que ter um acesso direto a tudo que o sistema operacional oferece O segundo ponto é que ele tem que parecer nativo Ou seja, a gente como usuário A gente está acostumado com o nosso sistema operacional Então, eu uso sempre o exemplo do checkbox Um usuário de iPhone nem sabe o que é um checkbox na vida Porque para ele é um toggle button Se ele sim ou não Então, são coisas muito diferentes do que um cara que usa Android Ou um cara que usa Windows Phone, por exemplo, está acostumado Então, um aplicativo para ser nativo tem que parecer nativo Então, ele tem que utilizar esses controles Tem que ter essa experiência de usuário nativa De acordo com o sistema operacional E o terceiro ponto é que ele tem que ter um desempenho nativo Então, o que acontece? Quando a gente fala que está desenvolvendo um aplicativo em Xamarin E no caso do Android, por exemplo, está desenvolvendo um aplicativo em Java Ambos são nativos porque tem um desempenho nativo Você não tem nenhum interpretador Você não tem nada entre o teu aplicativo e o sistema operacional Então, normalmente a gente classifica um aplicativo nativo Por esses três modelos Com essas três características do aplicativo E aí, na finalização da pergunta O que é uma aplicação e o que são web apps? Quando a gente está desenvolvendo um aplicativo nativo Desculpa, quando a gente está desenvolvendo um aplicativo para mobile A gente costuma também ter três aproximações diferentes Uma que a gente chama de aproximação silo Ou silo, porque é a palavra em inglês Que é aquela aproximação de você ter um aplicativo Desenvolvido na sua respectiva linguagem para cada sistema operacional Então, você tem lá para o iOS o desenvolvimento em Objective-C, para o Android em Java E para o Windows Phone e o Windows 810 Em C Sharp Ou WebNet, enfim, linguagem .NET Isso é o que a gente chama de aplicação silo Ou seja, qual é o problema disso? Você tem três trabalhos Ou você teria que ter três equipes Acho que o Angelo depois vai acabar comentando Mas lembrando que ele trabalha, ele teve esse tipo de aproximação E acabou tendo que ter equipes diferentes trabalhando no mesmo aplicativo Existe um outro... Pode falar Três times, três problemas para gerenciar, três... Três manutenções, enfim, né? Na verdade, a gente conta diferentes São quatro times, né? Porque você tem o time do back-end Exatamente, é E aí é uma questão interessante Perfeito E aí o que acontece? Você tem esse tipo de aproximação Que é uma aproximação válida, né? Dependendo do tipo, né? Do momento, do que a empresa precisa Você tem aquele tipo de aproximação que a gente chama de Write once and run everywhere Ou seja, você escreve um código só E aplica ele em todas as plataformas Mas... E aí o que a gente vê Todos esses caras que publicam Tem ferramenta DBMS A gente tem PhoneGap, enfim Tem várias ferramentas que fazem esse tipo de... Que você pode utilizar para Com esse tipo de aproximação Mas o problema é que esse cara roda dentro do que a gente chama de uma caixa preta, né? Uma black box A gente não sabe o que ele está fazendo ali para interpretar aquele código HTML, JavaScript, CSS Para que isso apareça no... No dispositivo final E só o fato de você ter... E a promessa é fantástica, né? E só o fato de você ter esse interpretador Já gera uma dúvida com relação à performance, né? Porque significa que você tem que ter um interpretador Isso aí tem que rodar em tempo de execução E tem alguma coisa então entre o seu código e o sistema operacional Você tem alguns acessos a APIs limitados, enfim Você tem aquela grande balança que a gente coloca que é o seguinte Você de fato vai ter um desenvolvimento mais rápido Porque você está desenvolvendo um aplicativo só Mas ao mesmo tempo Você tem esses gaps de performance e de APIs que você tem acesso Que você tem que balancear Né? Então nunca vou dizer que... Se chita dizer que não é uma aproximação válida Mas dependendo do que você precisa Isso... Se torna uma coisa complexa, né? E por fim a gente tem a aproximação da Xamarin, né? Que na verdade foi literalmente introduzida pela Xamarin no mercado Onde você tem... Onde você tem uma abordagem de você ter uma boa parte do código compartilhado Né? Então... Você consegue ter... Isso a gente está falando, né? Vou tirar aqui um pouquinho do universo Xamarin Fornes A gente fala sobre isso aí no caminho, talvez Ou em algum próximo Hangout Mas na abordagem original da Xamarin Você tem um grande trecho de código compartilhado E você tem implementações específicas Para cada plataforma Mas também em C Sharp Então você tem uma única linguagem com implementações diferentes Para cada plataforma e onde você consegue Compartilhar boa parte do seu código Então essa é a grande vantagem Além de que você está rodando um código nativo Então você tem acesso a todas as APIs Você tem um desempenho nativo Você vai ter a aparência nativa em cada interface Assim... By the book Ou por default, né? E aí entra naquela história também da... Do peso, da medida de como decidir Que a história da manutenção Tudo isso fica extremamente mais fácil, né? Legal Só para a gente... Assim... A gente não tem noção ainda Quem está acompanhando a gente Já trabalha com mobile Já desenvolve mobile Está começando Quando a gente fala em API De dispositivo A gente está falando em GPS Acelerômetro Contatos Câmera Todos os recursos que os aparelhos Tem disponíveis para a gente usar E acessar através de... De linguagem e programação No nosso caso, o C Sharp Alguém... Tem uma pergunta muito curiosa Que eu não vou deixar de fazer, cara O Ângelo, você é guitarrista do Slayer E desenvolvedor de software? É... Olha, cara, se eu fosse guitarrista do Slayer Muito provavelmente não seria desenvolvedor de software E, porra, se me passar pelo QR King agora Porra, seria legal, mas não sou Eu não pude deixar de fazer pergunta, cara Não tinha nada a ver com o assunto Mas, vamos lá Alguém quer complementar o que o Dorta falou Para a gente discutir um pouco sobre isso Trocar um pouquinho de experiência sobre... Alguém da gente aqui Já trabalhou com o desenvolvimento só nativo E depois começou a construir um aplicativo Com o Xamarin E acho que isso iria ser legal Para a gente... Um ponto para a gente comparar A nossa próxima pergunta É bem sobre isso Em que situação vale construir? Apenas construir um ativo? E em que situação vale a pena construir com HTML, CCS? Utilizar abordagem híbrida? Ou construir um site que funcione bem Que seja responsivo e funcione bem no celular? Então, acho que a gente pode mudar esses assuntos e continuar Bem, tem algumas coisas que Quem desenvolve nativo conhece Que é basicamente a linguagem Então, o mais importante de qualquer time É o conhecimento do time Então, não adianta você querer pegar um time Que conhece o Objective-C Que conhece e já vai enfiar a equal abaixo Para ele ser Sharp Isso não vai funcionar, certo? Você só vai apalhar para a pessoa do mundo delas Um time em que a maioria das pessoas está acostumada Ou que é aberta a conhecer tecnologias novas A introdução do Xamarin fica um pouco mais simples Então, no caso, como você tinha comentado Relativo à pergunta anterior Se existe alguém que já tinha trabalhado com alguma coisa nativa Que não chegou a desenvolver só com o Xamarin Mas já desenvolveu alguma coisa com nativo A partir do momento que você está pegando um código feito Em nativo, vamos supor, por exemplo, para iOS Você tem que pegar esse código Para você conseguir utilizar ele dentro do Xamarin Você tem que fazer um binding Então, a partir do momento que você trabalha com o Xamarin Você tem que conhecer um pouco do nativo Até um pouquinho da linguagem Mais no caso do iOS, mais no caso do Objective-C No caso do Java, não tanto Porque a forma de fazer binding é um pouco diferente É um pouco mais simples Só para falar o bind Isso é uma coisa que o Xamarin permite É você utilizar uma API de um terceiro Imagina uma biblioteca X Que faz gráfico, por exemplo A core plot, que é uma que a gente está utilizando No caso do projeto que a gente está trabalhando lá no Minha Vida Para desligar gráficos Essa biblioteca foi implementada em Objective-C Para você conseguir consumir ela Para utilizar ela dentro do Xamarin Você precisa fazer o que a gente chama de binding Então, esse binding Você precisa ter um pouco de conhecimento De como funciona pelo menos um pouquinho da sintaxe do Objective-C Então, para quem já teve um pouco de contato com Objective-C Você vai perceber que realmente é outro mundo Você realmente está trabalhando de uma forma diferente A partir do momento que você tem uma linguagem que É estruturada, é orientada a objetos Mas, é o Objective-C Realmente eu tenho um pé atrás grande com Objective-C Você fica um pouco limitado Mas, realmente, o mais importante É o que o seu time conhece Você não pode ser radical ao ponto de falar Não, a melhor tecnologia é Xamarin Você só pode usar Xamarin Você só pode usar Xamarin para desenvolver seus aplicativos A gente aqui está para mostrar para vocês De que Xamarin realmente é uma solução viável Para o desenvolvimento aplicativo de vocês Quando que você consegue utilizar Xamarin Ou você tem que utilizar Nativo? É quando o seu time conhece Nativo e não conhece Xamarin Não faz sentido você introduzir isso de uma forma forçada Vamos supor que você tem um aplicativo somente para iOS Não faz sentido você fazer a pessoa só trocar Os desenvolvedores trocarem a linguagem para C Sharp Simplesmente por trocar a linguagem O Xamarin, se você está desenvolvendo para uma única plataforma Ele não vai te dar assim, não vai agregar tanto valor Você vai ter uma curva de aprendizado bem leve Bem, bem, bem leve mesmo Porque você vai estar utilizando as mesmas APIs Então, se no Objective-C você tem uma classe para iOS Chamada UiButton No Xamarin para iOS Quando você estiver desenvolvendo para iOS Você também vai ter uma classe chamada UiButton Você tem exatamente o mapeamento Método de uma forma ou você tem um método no Xamarin Só que você está trazendo isso para o mesmo paradigma de linguagem Você, no Objective-C, você tem uma padronização de APIs No Java para Android, você tem uma outra padronização de APIs Quando você traz isso tudo para dentro do Xamarin Você unifica a utilização de API porque é no padrão do C Sharp Então, isso para o desenvolvedor que você está desenvolvendo para várias plataformas Você tem muito ganho, tá? Essa é a maior vantagem que eu vejo de você utilizar o Xamarin nesses casos Mas, como a pergunta era qual é a melhor situação, quais situações eu posso utilizar o Xamarin Em que a situação vale a pena construir nativo, né? Realmente, é no caso em que a sua equipe apenas conhece o nativo E você só está desenvolvendo para uma tecnologia Você está desenvolvendo apenas para iOS ou apenas para Java, para Android Então, nesse caso, realmente usar o Xamarin não vai ser, não vai pagar o Xamarin Ele não vai se pagar, tá? Pelo menos essa é a minha opinião, não sei do resto pessoal Eu tenho um exemplo interessante Eu tenho uma amiga que tem uma agência Que está muito acostumada a fazer sites, portais Utilizando muito PHP E ela precisou fazer um app e ela resolveu fazer InfoneGap Porque todo o time tinha um know-how de CSS, HTML e JavaScript Para o propósito dela, atendeu super bem Só que criou-se um problema O app foi evoluindo a um ponto que começou a apresentar problemas de desempenho E alguns problemas relacionados à geolocalização Eu precisava ter alguns pontos de mostrar Alguns pontos na cidade e você estava tendo um problema sério aí Uma discrepância muito grande Então, assim, eu acho que é interessante a gente avaliar caso a caso E entender qual que é a real necessidade Para a gente não correr risco de gastar muito esforço E de repente precisar refazer Eu acho que as aplicativos em HTML tem espaço sim Eu acho que são interessantes, eu gosto muito da ideia Eu gosto muito de JavaScript Mas a gente tem que pensar justamente no Quando o app está publicado A expansão desse app, aonde ele quer chegar Porque senão a gente acaba criando aqueles puxadinhos E acaba criando monstros, né? Eu trabalho na GFT Que é uma empresa multinacional Que, basicamente, a gente peça serviço para o setor financeiro Para o setor de bancos E tem uma parte, além dessa questão do desenvolvimento Do seu time e tudo mais Tem uma coisa muito importante, que é Que tipo de pessoa você quer atingir Querendo ou não, se você for fazer a comparação A curva de aprendizado para o HTML E também a velocidade do desenvolvimento com o HTML Vai ser um pouco maior Normalmente você vai ter essa diferença Só que o que acontece A gente falou toda a questão da história do nativo Isso é muito importante para o tipo de aplicativo que você está desenvolvendo Então, assim, se você está desenvolvendo um aplicativo para força de venda Talvez, alguma coisa que vai ser usada apenas internamente Você precisa que o desenvolvimento seja rápido E não te dê muita dor de cabeça Ou que você não tenha custo Esse é um tipo de desenvolvimento que faz sentido para um aplicativo HTML A gente tem vários exemplos desse no setor financeiro e nos bancos, né? Só que, a partir do momento que você pretende atingir o usuário final Aquele cara que está baixando na loja, está pagando pelo seu aplicativo Alguma coisa desse tipo Você precisa começar a se pôr um pouco mais com desempenho Com experiência de usuário E aí é onde entra a diferença Onde o Xamarin vai te dar uma diferença brutal com relação ao aplicativo HTML Assim, não tenho medo nenhum de afirmar que qualquer aplicativo desenvolvido com o Xamarin Ou com o HTML do Xamarin vai ser mais rápido E esse problema mesmo que o Angelo citou, por exemplo, da geolocalização Tem muito a ver com a questão do zap inativo ou não Então, esses são os grandes diferenciais que a gente vê E mesmo assim, a gente vê grandes corporações que tomam esse tipo de decisão Única e exclusivamente pelo custo Então, o que acontece? A gente vê alguns sites de banco É até engraçado Se vocês tiverem curiosidade de verificar O exemplo do checkbox cai muito bem de novo na questão dos bancos Dos três principais bancos do Brasil Não vou nem citar nome por questão de ética Por serem clientes e tudo mais Mas assim, os três principais bancos do Brasil que tem mais clientes hoje Dois deles usam o HTML e um utiliza a aplicação nativa Mas aí naquela aproximação ainda de você desenvolver Na verdade, dois utilizam o híbrido e o outro utiliza Tem equipes como aconteceu com o time do Ângelo lá no comércio Mas você vai ver a diferença brutal da utilização de cada um desses aplicativos É muito, muito diferente mesmo O número de reclamações do usuário final Do aplicativo desses dois bancos que utilizam o híbrido É muito maior do que o que usa no TV É um grande exemplo desse A gente pode usar leitor de código de barra Esse é um grande exemplo de que Usar um aplicativo nativo beneficia o usuário lá Não sei se todo mundo usa aplicativo de banco aqui A gente tem problemas, às vezes, com código de barra Por não ser uma aplicação totalmente nativa, né? Ô William, aí eu vou fazer o trabalho de advogado diabo Lá na UCDEV a gente está desenvolvendo uma aplicação com o PhoneGap Que lê código de barra para dar baixa Em alguns itens de embarque na indústria E está funcionando muito bem o código de barra Agora em relação à geolocalização Eu também já ouvi de pessoas que elas tiveram problemas com geolocalização usando o PhoneGap E nessa questão de o que é que vale a pena, né? Que o Alexandre falou, vocês estão debatendo O que é que vale a pena desenvolver nativo, desenvolver híbrido ou WebApp Eu acho que faltou também explorar um pouquinho o WebApp, né? Que é uma saída também Basicamente a gente vai querer fazer um WebApp Quando a gente não quiser obrigar o nosso usuário a baixar o nosso aplicativo Para poder ter acesso à nossa aplicação, né? Por exemplo, eu quero pesquisar um produto no Mercado Livre Imagina se eu tivesse que baixar esse produto, esse aplicativo do Mercado Livre só para procurar um produto Graças a Deus eles têm um, além do ter o aplicativo, eles também têm um site que é responsivo e eu posso acessar o site E a questão de híbrido ou nativo, eu acho que vai em relação ao propósito final do projeto, né? Eu acho que nem é, talvez, o conhecimento da equipe Eu acho que você tem um projeto que vai durar 2, 3 anos Esses 3, 4, 6 meses que a equipe vai demorar para aprender o C-Sharp Eu acho que eles separam no final das contas, né? É, no caso do... São inicitações, né? E várias soluções diferentes Mas tem uma coisa engraçada, né? Que a pessoa de HTML costuma dizer Ah, mas o Shof, sabe? Eu e o Shof conhecemos uma pessoa que dizia isso Ah, mas eu consigo fazer com CSS o botão igualzinho do sistema operacional De fato, você vai conseguir, vai fazer igualzinho Só que a partir do momento que você começa a criar hacks de CSS Ou alternativas de CSS para atender cada uma das plataformas Você concorda que você perdeu totalmente o propósito da coisa toda Que é fazer HTML de CSS, que é você ter um código único Então... Existe toda essa... Essa discussão, né? Mas a verdade é que assim Sempre vão existir dois paradigmas, né? O técnico e o... Do cara que está pagando a conta Então... Esses são os argumentos que a gente usaria para defender O desenvolvimento de uma aplicação utilizando o Zamarim com o C-Sharp, né? Aí depende do... Você falou a respeito do código de base Você tem controle do hardware dessa aplicação? Essa aplicativa é feita por determinado hardware? Ou qualquer pessoa, sei lá, com qualquer tipo de Android baixa? Não entendi a pergunta É que você falou que tem uma aplicação que faz leitura de código de barra, certo? Sim, sim Então, quem baixa esse aplicativo são pessoas controladas? São hardware controlado ou não? Sim, sim Vai ser um aplicativo que vai rodar só para as pessoas daquela... Da indústria, né? Não tem problema Mas é isso que é uma coisa interessante Por que da pergunta? Se a gente for analisar os devices que a gente tem hoje no mercado A grande maioria é low-end Ou um intermediário aí, né? Então, quando a gente fala uma aplicação nativa Rodando muito mais rápido Significa que a gente vai atender melhor A essa camada, né? Esse público que... Nem todo mundo tem um iPhone 5 Nem todo mundo tem um... Samsung Galaxy S6, 7 Então, é legal você ter esse tipo de aplicação de HTML5 Quando você fala, não, eu tenho esse hardware Então eu consigo otimizar só para isso Mas, por exemplo, quando você solta num marketplace Num Google Play, né? Cara, você vai ter todos os tipos de devices possíveis De marcas que às vezes a gente nem imagina que existam E que pode ser que não vai rodar legal, né? Então, esse é um ponto interessante também Acho que você tem que ponderar na hora de escolher a tecnologia É, quando a gente fala de acesso à API nativa Por exemplo, o código de barra Tem a fragmentação do próprio... Vamos pegar o Android, né? Então, tem mais de 7 mil modelos de dispositivos Então, a gente rodar especificamente em um bem Não quer dizer que eu vou rodar em todos os modelos de Android disponível no mercado bem E aí que a gente tem problemas Funciona bem o código de barra no telefone e não funciona no outro Quando você consegue controlar as variáveis Fica muito mais fácil garantir a qualidade Eu acho que uma outra coisa bacana que a gente pode discutir Entre relação em fazer nativo e fazer em JavaScript e CSS É quanto a manutenção do código Código JavaScript vai crescendo, vai crescendo A gente está criando uma app hoje para 10 usuários Mas a gente pode colocá-la na App Store, ela viralizar E ter 100 mil usuários no dia seguinte Como que a gente trabalha com tudo isso? Como que esse código, a manutenção disso? O que vocês acham? É que esse desafio é o mesmo desafio quando a gente fala em web, em SPA É muito comum você ter aqueles aplicativos que... Eu particularmente gosto muito de JavaScript Mas tem situações que é um inferno você controlar E tem desenvolvedor web que acha que JavaScript é uma coisa e jQuery é outra Tipo, o cara conhece jQuery, ele não sabe mais nada Então ele coloca a primeira linha de código, não é nem o HTML É declarando o script do jQuery Então é meio complicado isso aí, cara Tem tecnologias do tipo TypeScript que é sensacional Que te dá um poder legal de você ter, digamos que fortemente tipado Você tem interação de IDE e tudo mais Que foi até o pai do C Sharp, o pai Um grande cara que criou o C Sharp Que encabeçou isso Mas, cara, administrar código JavaScript Você tem que ter uma paciência muito grande Um conhecimento muito grande Senão, cara, vai virar um ninho de rato E aí a dor de cabeça não acerta, cara Legal Alguém quer implementar? Ô, William Volta, quando eu falei do aplicativo híbrido, volta o propósito, né? No caso desse projeto, é um de uso controlado Só vai rodar na empresa, então, beleza, não tem nenhum problema Lógico que quando você tá falando em aplicativo que vai pro loja final Que vai pras lojas, aí é outra questão É o que o Alexandre falou Tem dois cases interessantes Nessa questão de híbrido, nativo e zang Um é o caso do Facebook O Facebook é a versão dele que rodava em HTML5 A avaliação dele na loja era 2 A nota na Apple Store, né? Ou seja, de 1 a 5 ele tava quase uma das piores Depois eles migraram pra nativo e a nota subiu pra 4 Quase o máximo E eu tenho um caos pra contar dessa história aí Porque na verdade... Deixa eu só falar o outro E o outro é o do Radial O Radial é um... tem até um white paper deles lá na... Lá no site da Xamarin E eles fizeram nativo, a versão inicial E migraram pra Xamarin porque a justificativa era que Esse mercado de stream de música é um mercado muito competitivo E eles estavam conseguindo dar conta de adicionar novas features, corrigir bugs Porque eles tinham que fazer 3 vezes Então eles migraram pra Xamarin e o feedback que eles estão dando lá é sensacional Manda bala aí, Ricardo É, então, no caso do Facebook, né? O Zuckerberg, na época, deu uma entrevista dizendo que o HTML5 tinha sido o maior erro da história do Facebook, né? Pra... pra... pra questão de aplicativos E além disso, tem uma coisa interessante que aconteceu quando eles mudaram Que também tem muito a ver com a história do nativo, né? O Facebook, quando era HTML5, o loading dele, ele tinha uma experiência específica do Facebook, né? Ele tinha uma roda do próprio Facebook que rodava e tudo mais E quando eles mudaram pra... pro... pro... pro nativo Eles mudaram isso E aí isso deu uma grande diferença nas pessoas que estavam reclamando do aplicativo E a explicação é bem... por mais idiota que seja, é interessante de se dar Que o que que acontece? Quando os caras que usavam low-end, os Androids low-end, por exemplo Olhavam pra aquele loading do Facebook Eles entendiam que aquilo era um problema do Facebook Então xingavam o aplicativo A partir do momento que ele virou um aplicativo nativo e começou a usar o loading do sistema operacional O usuário automaticamente começou a xingar o sistema operacional e não o próprio Facebook Então tem... tem essas... 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 essas jogadas que os caras estudam e fazem que fazem muito sentido, né? Vamos pra próxima pergunta, pessoal Então, vamos lá... como que funciona o Xamarin? Quem que... se habilita a responder? O Shopee é o cara, fala isso aí Acho que é bacana... O Shopee é o cara Opa, tranquilo Bem, eu dei uma palinha ali mais ou menos, né? De como que ele funciona Na explicação da outra pergunta Mas... Basicamente, o que que o pessoal do Xamarin fez Foi uma ferramenta que pega código C Sharp E joga e cospe um pacote que funciona pra Android e pra iOS Uma coisa bem importante também é distinguir o que que é Xamarin Forms Porque tem muita gente que confunde e o que que é Xamarin, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente Xamarin é um produto da Xamarin E o Xamarin Forms é um produto da Xamarin que roda em cima desse outro produto da Xamarin, tá? Então, Xamarin... Eu digo Xamarin iOS e Xamarin Android Eles são frameworks, são plataformas que você vai desenvolver o seu código em C Sharp E ele vai rodar em iOS e em Android O Xamarin Forms, ele é um framework que vai rodar em cima do Xamarin iOS e Android Em que você consegue fazer a sua view da mesma forma pras outras plataformas Só pra deixar isso bem claro, antes de entrar um pouco mais na explicação do que que o Xamarin realmente faz por debaixo dos panos, tá? Se alguém já fez aquele negócio que eu tava comentando lá do binding Vai lembrar que a gente realmente tem esse mapeamento um pra um das APIs do iOS e do Android Pra APIs dentro do Xamarin, tá? Então a ideia, o que que o Xamarin realmente faz, o que o pessoal lá no Xamarin realmente faz é Poxa, existe uma API, um UI button, um UI text field UI text view Que são classes específicas do Objective-C pra iOS E existem... E existe a linguagem C Sharp, tá? Existe linguagem Objective-C e linguagem C Sharp O que eles fazem é basicamente... Não são recriações das classes São mapeamentos das classes de Objective-C e de Java pra classes em C Sharp Então a partir do momento que você tem uma UI button em C Sharp Essa classe em C Sharp, ela faz um mapeamento pra aquela classe do Java Ele faz um mapeamento pra aquela classe do Objective-C A instância, isso é bem importante deixar frisado Quando você faz lá, new UI button Você está criando uma classe no C Sharp Que é a mesma classe do Objective-C e no Java Esse código, na verdade, em tempo de compilação Pra iOS, em tempo de execução Na verdade, em ambos aí, em tempo de compilação Eles viram... Códigos, eles viram um binário Que, de fato, na verdade, está executando a classe nativa Então é bem importante deixar claro Que a partir do momento que você Utiliza uma classe do Objective-C no C Sharp Se tiver um bug nessa classe do Objective-C Esse bug também vai estar no C Sharp A nação reolementada das classes Literalmente mapeamentos Quando você faz um binding Que é aquilo que eu estava comentando de você Conseguir expor uma classe, uma biblioteca de um terceiro Pra dentro do Xamarin Você realmente faz um mapeamento da chamada dos métodos E das definições das classes Retornos de métodos, parâmetros Pra chamadas em C Sharp Então, basicamente, é um mapeamento É isso que o Xamarin faz por debaixo dos panos Indo um pouquinho mais adentro Dentro de cada uma das plataformas que o Xamarin se propõe Android e iOS No caso do Android Por uma limitação No caso do Android, por causa de uma permissão Que isso não tem nenhum tipo de limitação A gente consegue fazer uma compilação Que é muito parecida com o .NET Quando ele está executando dentro do seu computador Ou no seu dispositivo móvel É um processo que a gente chama de JIT Que é just-in-time Ele pega método a método Antes da execução desse método Ele compila a sua IL Que é o seu código C Sharp No momento que você compila o seu código C Sharp Na verdade, ele compila ela para uma IL Que é a Intermediate Language do .NET Essa IL é a que é levada dentro do seu pacote Android Essa IL é interpretada Então, uma operação de soma Na verdade, ela está expressa na forma da IL Não é int A igual a B mais C Que é load para A O valor do meu endereço de memória É um Intermediate Language É uma linguagem intermediária do .NET A partir do momento que essa linguagem Está dentro do dispositivo Em tempo de execução No caso do Android Essa IL é carregada E ela é interpretada pelo Pela engine do just-in-time Do JIT O Android não tem nenhum tipo de limitação Essa é uma funcionalidade do .NET É muito parecido também com o Java faz Não tem nenhuma distinção muito grande em cima disso Mas a performance é muito boa Você pré-compila método Antes de de fato executar esse método Você compila isso para código de máquina Antes de executar método da método No caso do iOS, existe uma limitação da Apple Que você não pode fazer esse tipo de interpretação A Apple não permite isso Por causa disso, em vez da compilação do Xamarin Ser feita para uma máquina virtual mesmo O just-in-time, o JIT O JIT não é levado junto com os pacotes dentro do iOS É feita uma compilação ahead of time A-O-T Então antes da execução do seu binário Em tempo de compilação Esse binário é traduzido para código de máquina Que não é específico para cada uma das plataformas Assemble mesmo que vai rodar Então você escolhe as arquiteturas específicas Eu quero compilar para a ARM v7 Eu quero compilar para a ARM v7s Quero compilar para a ARM 64 bits No caso do iPhone 6 Você tem todo esse tipo de controle no caso do iOS Você ganha um pouco de performance Só que você perde de flexibilidade Para você fazer algumas coisas No caso que você está compilando no ahead of time Quando você está compilando isso para iOS Existem várias limitações Existem uma das coisas mais chatas realmente que tem Para você tratar quando você está desenvolvendo um aplicativo um pouco maior Uma coisa que realmente está utilizando muitas bibliotecas Está utilizando o login no Facebook Está utilizando bibliotecas de terceiros Coisas muito grandes O seu pacote final vai ficar gigantesco O seu pacote final vai realmente ficar gigantesco O único caso, no caso dessa compilação ahead of time O que acontece? Para o seu pacote não ficar gigantesco É feito um stripping do seu assembly É um processo que a gente chama de linkagem Você consegue falar para o Xamarin Tem algumas opções no tempo da compilação Quando você passa a compilação para o Xamarin Você consegue falar para ele Não, eu não quero que você tente fazer a linkagem Desse assembly ou deste método Você consegue falar, mantenha isso O processo de linkagem basicamente que ele faz Poxa, deixa eu analisar esse código Em tempo de compilação, deixa eu analisar esse código E deixa eu ver tudo o que está sendo usado Se eu detectar que uma certa classe não está sendo utilizada Eu vou tirar ela Então, imagina que você está utilizando um projeto gigantesco Mas você não utiliza o namespace inteiro do system.diagnostics Uma coisa mais simplesinha Esse assembly não vai ser levado para dentro do seu pacote final Para dentro do seu IPA Quando você vai subir para a loja da Apple Esses assemblies, esses métodos, esses bytes Esse código, de fato, não estará dentro do seu pacote Esses métodos, esses assemblies são totalmente removidos Esse é o processo de linkagem Só que ele erra, às vezes Então, às vezes, você precisa fazer alguns tipos de ajuste Ah, eu não quero que você tire esse método Normalmente, quando você utiliza reflection Porque reflections são chamadas totalmente indiretas Você não está, de fato, instanciando ou chamando um método É por string Então, não tem como o processo de linkagem Contrar o que é feito por reflection E achar quais métodos vão ser ou não executados E não tirar esses métodos, esses assemblies Que estão sendo feitos via reflection Então, nesse caso, não tem o que fazer Você precisa enganar o compilador Ou enganar o compilador, que é uma das saídas Ou utilizar alguns atributos Que a própria Xamarin permite com que você coloque Nos seus métodos ou nas suas classes Para preservar esses métodos e classes Para eles não serem removidos Então, é muito complexo, você não consegue simplesmente falar Ah, o Xamarin funciona assim É muito mais complexo do que isso Tem todo o processo de compilação do seu projeto .NET Tem todo o empacotamento Isso é um pouco mais baixo nível Subindo um pouquinho para o desenvolvedor Para quem vai, de fato, estar desenvolvendo Se você tem um método X Em Objective-C Você vai ter um método mapeado Para esse método em C Sharp Mas uma coisa muito legal É que padroniza Então, uma coisa que normalmente Os desenvolvedores C Sharp não estão muito acostumados É o conceito de listener Que basicamente É muito utilizado no iOS e no Android Que é uma interface, normalmente Que você precisa passar uma instância De alguma classe que implementa essa interface No Java você até pode fazer interface anônima Mas isso não vem ao caso Você precisa passar uma instância de uma classe Que implementa uma interface Para ela poder ouvir alguns métodos Algumas chamadas de métodos específicas Vamos supor, por exemplo, o clique de um botão Você pode falar aqui o iClickable Não sei o nome exato da classe Mas você tem o iClickable E se você tem uma classe que implementa iClickable Ela tem que ter um método clickage Ou onClickage E toda vez que você passa Quando alguma coisa do framework Precisa de algum objeto Que vai ouvir esse elemento do click Você precisa de alguma interface Que implementa a interface iClickable Então, é um conceito que o desenvolvedor .NET A gente normalmente não está muito acostumado A gente pode implementar esse padrão Se a gente quiser, inclusive A gente tem acesso a essas APIs A gente tem, na verdade, 100% de coverage Das APIs do iOS e do Android no Xamarin Mas se você quiser, você pode implementar isso Mas o que o desenvolvedor .NET normalmente está acostumado É que você utilize eventos A gente está muito mais acostumado A fazer ponto, nome do evento E mais igual A gente usando delegates É um padrão É uma forma de se desenvolver totalmente diferente O legal do Xamarin é que eles fazem o mapeamento Desses listeners Para eventos do C Sharp Para a grande maioria das coisas Então, no caso do UI Button do iOS Existe um método Para a gente, é um simples evento .NET Lembra aí, pessoal É touch up inside Na verdade, touch up inside Que é o clique de um botão Touch up inside Clicou e o dedo saiu em cima de um botão No caso do iOS, quando você está desenvolvendo Na verdade, você tem que passar uma instância De um listener de clique Então, isso é muito mais complicado Na verdade, é mais complicado para quem está no mundo do WatchNet Para quem conhece O objetivo é aquilo mais simples e o evento é mais complicado É o que eu tinha comentado Normalmente, a melhor plataforma é a que o seu desenvolvedor conhece Mas só para dar uma introdução rápida A gente tem muita coisa para falar Eu vou até dar uma acelerada aqui Mas basicamente é isso O Xamarin vai fazer esse mapeamento E você inclusive vai poder utilizar eventos em vez de listeners Esse é um exemplo de uma coisa que você está acostumado Por exemplo, no caso do Android Você está muito acostumado a fazer um arquivo de manifesto gigantesco Que define várias coisas do seu aplicativo No caso do Xamarin, você pode utilizar atributos em classe Para definir quantas coisas são geradas dentro do seu manifesto Então, bem, tem dezenas de coisas Não sei se alguém tem alguma coisa para complementar Mas acho que deu para dar uma boa introdução De como ele funciona por debaixo dos panos A coisa mais bizarra que eu acho É o fato de a gente ter eventos do tipo clickage Num app que é touch, tá ligado? Tipo, isso é um negócio muito estranho Então, mas isso tem explicação também pela forma como isso surgiu, né? Porque, na verdade, o próprio iOS, por exemplo Ele é um trecho do código do SX que foi utilizado Então, o que acontece? Existem situações dentro do próprio código da Apple Que aconteceu comigo em um aplicativo que eu fiz em Objective-C Deu publicar o aplicativo E, na validação da publicação, a Apple voltar para mim e dizer que eu estava utilizando uma API que era proibida A API é disponível, mas você não pode utilizar Porque, na época, era para fazer aquele controle de carrossel, igual tem do... Do... Do iTunes ali, sabe? Do próprio iPhone Quem usa vai conhecer de cara É, aquele carrossel de capas que tem, né? Coverflow Coverflow Isso, Coverflow E aí, o que acontece? A Apple falou que eu estava utilizando a API de Coverflow deles, que é proibida E eu tive que mandar o código fonte para eles para mostrar que eu tinha feito isso na mão Então, assim, é por isso que essas coisas acontecem, né? A gente tem, às vezes, tem que tomar cuidado com as APIs, mesmo com as APIs nativas Porque, às vezes, no caso da Apple, principalmente, né? Às vezes elas não são permitidas A gente podia até fazer um cast sobre publicar apps Para a gente ter bastante coisa para conversar sobre isso, né? De fato Inclusive, a gente podia criar o app do cast e publicar ele ao vivo aqui, né? Genial Challenge accepted Bom, então, pessoal, a gente já está... A gente já é previsto uma hora, como a gente começou um pouquinho depois Vamos estender uns 10 minutos a mais Para a gente ver se a gente consegue responder algumas perguntas O Carlos... Carlos, desculpa se eu vou errar o teu nome, tá? A pronúncia... Heldson Ele perguntou se o Xamarin é gratuito E eu acho que isso é legal a gente responder essa pergunta E já falar um pouco sobre IDE, Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio versus Xamarin Studio A gente vai passear por tudo isso Acho que é legal a gente responder essas perguntas Qual que é a diferença entre usar o Visual Studio e o Amarin Studio Se eu preciso realmente ter um Mac para desenvolver Acho que para a gente responder isso até o final do cast Acho que é bacana a gente já fecha por primeiro Uma quantidade de informação É... Bem grande para quem está começando Tá... Vamos lá? Acho que o... O Ângelo usa bastante o Mac, né Ângelo? Eu uso o Visual Studio Então dá para a gente passear sobre isso Primeiro vamos falar... Eu uso o Mac porque eu não tenho a licença para usar com o Windows E... Mas assim, o Xamarin ele não é gratuito Ele tem uma versão Que é uma versão de introdução, digamos assim Que tem várias limitações E essas limitações eu acho que... Quebra as pernas de quem está começando Porque você não pode publicar um app O seu app tem que ter um determinado tamanho Isso tipo, às vezes é um empecilho muito grande Certo? Mas se você é estudante Você pode adquirir o Xamarin Você entra lá no xamarin.com.br Students E aí você consegue entender como é que funciona lá Todo o trâmite para você adquirir a licença Sobre o Xamarin Studio eu gosto muito Eu acho a ferramenta bem legal É claro assim, se você está acostumado no mundo Microsoft com Visual Studio Visual Studio para mim é beiro estado da arte É imbatível Mas você consegue criar, desenvolver super bem com o Xamarin Studio Ele tem tudo que você precisa para desenvolvimento E eu vejo que tem melhorado muito, cara Cada atualização deles eu percebo que vem melhorando o desempenho Vem melhorando a estabilidade Então eu percebo que os caras estão trabalhando muito duro aí no Xamarin Studio E é uma forma de você trabalhar Lembrando que a pergunta Eu preciso ter um Mac Eu acho que é uma das perguntas mais feitas Você precisa ser Porque você vai criar um app para o iOS Você precisa ter um Mac como build host Inclusive o Shofi, ele Você pode até falar sobre isso, né Shofi Lá no seu ambiente de trabalho você tem o seu notebook E do lado você tem o Mac lá só para buildar Como é que funciona? Sim Bem, assim, bem por cima também para a gente ir rápido por isso O que a Xamarin faz é pegar o seu código C Sharp e compilar ele para um pacote que vai funcionar na Apple A Apple não permite que você não compile código que vai rodar no device dela Se não for compilado no Mac Isso nos termos da licença da Apple, de desenvolvedor da Apple, você aceita isso e você não consegue subir um aplicativo que não foi compilado no Mac Então você realmente precisa de um Mac De fato, na verdade, a compilação de um projeto Xamarin Se você rodar na linha de comando, você vai ver que você chama o Xamarin para compilar o seu código E o Xamarin, por debaixo dos panos, vai, para gerar o seu pacote final, vai chamar o Xcode, que é a ferramenta de desenvolvimento da Apple, para compilar o pacote final Você, inclusive, precisa ter o Xcode instalado na sua máquina No seu Mac para a Apple Existem aí algumas soluções viáveis para isso, tá? Existe aluguel de Mac, digo aluguel físico mesmo de Mac, se você quiser, eu não quero gastar 4 mil reais para comprar o Mac Não tem problema, você pode comprar uma versão um pouco mais antiga E comprar um Mac que tenha suporte só, garanta que tenha suporte ao último Xcode Para você poder testar, pelo menos nos últimos emuladores, nas versões mais recentes do sistema operacional do iOS, tá? Mas, você precisa do Mac Não precisa realmente ser um Mac físico, você pode estar desenvolvendo com um Mac remoto Você pode alugar esse Mac também remotamente Inclusive, existem servidores de aluguel de Mac que já vem com o ambiente de Xamarin instalado Isso é muito legal, não vou lembrar exatamente o nome agora de um... Acho que é o maior deles, é um dos mais baratos É questão de 30 dólares por mês Alguma coisa no aluguel da Mac, não sei se pode usar há bastante tempo Acho que é Mac... Mac on the cloud Mac on the cloud Tem esse, tem dezenas na verdade, mas a grande maioria deles eles já oferecem ambientes Configurados com o Xamarin para você poder desenvolver Porque esse é um dos maiores cenários mesmo Em que você, desenvolvedor, precisa de um Mac só para compilar o seu projeto Outra coisa, no momento que você está desenvolvendo Você pode, você precisa dele para debugar Você não vai conseguir debugar sem ter o Mac Mas a experiência de debugging também é fantástica É a mesma experiência para estar acostumado com o Visual Studio É a mesma experiência de debugging que você tem dentro do Visual Studio Com outra exceção de alguns bugzinhos que às vezes acontecem no Android, na iOS Para uma ou outra coisinha Às vezes eles não te dão informações que você teria em uma classe .NET Você está tendo realmente acesso à instância do objeto nativo Quando você está debugando Então essa instância do objeto nativo Às vezes te torna um indiretivo Às vezes não são coisas tão relevantes para você quando você está debugando Mas normalmente a experiência é realmente fantástica Vamos supor que você tem um device, um iPhone qualquer Você pluga esse iPhone via cabo, pelo cabo normal do iPhone via USB no seu Mac O seu Mac está conectado pela rede com o seu Windows Você aperta F5 no seu Visual Studio Ele compila o projeto, automaticamente ele detecta o Xcode O Xcode detecta o seu device, ele faz o deploy no seu device O seu device, o aplicativo quando ele sobe no seu device automaticamente Ele se conecta com o Visual Studio no IP da sua máquina E você começa a fazer debugging linha a linha Colocando breakpoint, vendo valores de variáveis dentro do Visual Studio A experiência de debugging é fantástica É praticamente a mesma experiência que você tem Quando você está desenvolvendo para Windows Phone Ou para Windows WPF, console E você coloca um breakpoint, clicar no botão Enquanto está rodando o seu código, você coloca um breakpoint No device, você clica no botão e você tem um breakpoint acontecendo Então a experiência é realmente muito fluida Muito normal para quem está desenvolvendo Para quem é um desenvolvedor .NET Parece realmente que quem fez o iPhone parece que foi a Microsoft A experiência fica muito boa mesmo Legal. O Tim, você também usa o Xamarin Studio, né? Eu uso o Xamarin Studio, há dois anos atrás quando eu testei ele No meu Mac, estava bem ruim Ele estava dando muito pauta, logo dava crash E fechava o Xamarin Studio Hoje em dia está muito bom Eu também uso, quase não uso mais o Windows Já que estou desenvolvendo só o mobile ultimamente Então está sensacional Agora o Xamarin Studio também roda no Windows Já no Xamarin Studio para o Windows a gente teve alguns problemas lá na empresa Tinha outro desenvolvedor que usava o Windows com o Xamarin Studio E no dele a frequência de crash era um pouquinho maior Você já chegou a usar, Angelo? Só complementando, só duas coisinhas complementando Realmente tem algumas coisas que até uma semana atrás É que há três, quatro dias atrás saiu um update do Xamarin que habilita isso Mas até uma semana atrás Você não conseguia fazer bindings para iOS dentro do Visual Studio Então você realmente precisa ter os dois ambientes Se você quisesse fazer um binding de uma DLL De uma biblioteca de um terceiro para iOS, por exemplo Você precisaria ir dentro do Mac, no Xamarin Studio no Mac File New Binding Project Fazer o seu binding, compilar Copiar a DLL compilada para o seu Windows Para você poder desenvolver dentro do Windows Então essa era uma experiência bem ruim Agora não, acabou de sair um update Três, três dias atrás saiu um update para o Xamarin Que você pode fazer File New Binding Project dentro do Visual Studio E fazer essa compilação do projeto dentro do Visual Studio Isso facilitou para mim, pelo menos que desenvolve bastante dentro do Visual Studio Eu prefiro muito mais o Visual Studio Mas o Visual Studio é a opção oficial da Xamarin para desenvolvimento Existem casos, por exemplo, esse do binding Essa é uma situação, existem algumas coisas no próprio editor de storyboard do iOS Que não são suportadas pelo editor do Xamarin no Visual Studio Somente pelo Xamarin Studio Tem algumas coisinhas que tem que ser feitas pelo Xamarin Studio Só que são pequenas coisas, 99% das coisas você consegue fazer dentro do Visual Studio E o próprio Xamarin, isso não é uma ferramenta muito boa Existem casos também da pessoa que compra direto a licença do Xamarin E não tem licença de Visual Studio Então o Xamarin Studio com certeza é uma opção muito viável Mas assim, a comparação dos dois é meio complexa E agora também tem que sempre precisar que o Xamarin Studio tem a versão gratuita O Community para pequenas empresas, estudantes E essa versão aceita todos os plugins normalmente Então também é uma opção extremamente válida E faz falta o Xamarin Studio, não é? Não! Cara, eu não gosto do Xamarin, velho A gente vai entrar em outra discussão, cara Porque até eu trabalhar na BR eu também não gostava do Xamarin Studio E hoje eu também não consigo ficar sem mais Cara, pra mim o Dsharper foi escrito em Java, cara, é muito lento Muito lento É, não, ele realmente, ele pesa muito Bom, vamos entrar nessa discussão É outra coisa que a gente conversa isso no particular É, o Rafa perguntou aqui No meu caso eu não uso o Xamarin por ser pago E as features free não dá pra fazer nada Quais alternativas de preço pra desenvolver? Então, você tem a versão indie que você paga 25 dólares por mês e por plataforma, né? No caso, se você tem um desenvolvedor na equipe e ele vai desenvolver para as duas plataformas Ele vai pagar 50 dólares Você tem a versão Business Que ela dá suporte a Visual Studio Que a indie não dá suporte E ela custa 83 dólares por mês para cada plataforma Então, 160 dólares E você tem a versão Enterprise Que ela também dá o suporte para o Visual Studio E ela tem alguns SLA de suporte E parece que a versão Business você só pode usar se sua empresa tiver até onde está na tamanho Se eu não me engano são 30 desenvolvedores, algo assim Ô Tim, só aproveitando Para quem usa o Visual Studio Community O Xamarin já integra a versão Starter e já funciona com o Visual Studio Então, assim, não tem mais aquela barreira de a partir da Business Você só poder usar o Xamarin a partir da Business Só para entender Então, eu tenho o Visual Studio Community Eu posso usar o Xamarin com o Visual Studio Community Pode continuar Mas é a versão Starter, né? Na verdade, qualquer versão Antes a gente só podia usar a integração a partir do Business, né? Mas agora está para qualquer versão Qualquer licença É, isso é bem importante mesmo deixar claro Porque no próprio site do Xamarin Você entra lá em Xamarin.com.br pricing Não está, essa informação está diferente do que a gente está falando, tá? Mas o que a gente está falando está mais atualizado do que no próprio site da Xamarin Porque isso vai ser oficializado mesmo com o lançamento de 2015 Com o lançamento do Community 2015, tá? Mas atualmente com o Community 2013 isso funciona Pode continuar, Ortiz Não sei se você... Não, eu terminei Eu só ia falar que a questão da licença Eu já fui muito contra o pagamento de licença Mas no final das contas Então se você botar no papel O quanto você está ganhando de produtividade Para cada desenvolvedor E quanto você está custando Vamos dar exemplo no caso do Amazon Business Você está pagando aí 160 dólares, 500 reais No final das contas Isso representa um percentual pequeno do salário Do preço que você paga de salário para cada desenvolvedor Do preço da estrutura da sua empresa E no final das contas você está falando em produtividade Que isso até é uma outra pergunta Mas algumas pessoas estão divulgando aí Em termos de 70% 80% de compartilhamento de código No final das contas compensa demais, né? Isso E às vezes sem falar em compartilhamento de código Você tem uma equipe mais integrada E isso dá ganho para o negócio também, né? Com certeza, cara A gente tem vivido isso no dia a dia E tem visto que é uma... É algo sensacional Tanto de produtividade quanto qualidade de código A gente consegue, digamos, compartilhar código do back-end Com o nosso front-end, com o nosso app O mesmo código, o mesmo assembly E é um código que eu tenho uma rotina de teste por cima Cobrindo esse cara Então a gente tem uma qualidade sensacional disso aí, cara É bem interessante isso Até no próprio caso que a gente está tendo lá no Minha Vida Com o desenvolvimento do app que a gente está fazendo A gente terminou assim praticamente, né? Já submetemos para aprovação lá da Apple Uma versão desse aplicativo que a gente está fazendo E a gente começou o desenvolvimento da versão Android E nesse desenvolvimento o aplicativo tinha a premissa de ser com um design material Certo? Nada demais, ok? E eu nunca tinha trabalhado com material Eu tinha trabalhado em algumas versões um pouco mais antigas Mas no Minha Vida tem um time de pessoas que trabalham com nativo Uma plataforma realmente original com Java E tem uma outra equipe que trabalha com iOS E tem a gente que está trabalhando lá com o Xamarin Com esse aplicativo novo Eu cheguei para uma pessoa lá que trabalha com o time de Android E falei, poxa, você tem algum exemplo aí de código com o mais básico possível De uma estrutura de um projeto com material? Ah, eu tenho! Está aqui! Ele me passou um projeto feito no Android Studio E eu, né? Nunca tinha metido no Android Studio Simplesmente abri aquilo lá Entendi, olhei o código Ah, tranquilo! Na verdade eu nem abri com o próprio Android Studio Abri com o Multipad Os arquivos que eu precisava Eram arquivos em Java Eu fiz Ctrl C daquele código Levei para o Xamarin Para o meu projeto que eu tinha criado Um file project no Xamarin Ctrl V classe por classe, né? E traduzi o código de Java para C Sharp Que não é uma coisa absurda Extends vira dois pontos Implementos vira dois pontos Com vírgula Tem algumas diferenças Um modelo de nomenclatura Deixar um pouco mais C Sharp friendly, né? Um pouco mais próximo do que o desenvolvedor C Sharp está acostumado Perdi a F5, o projeto rodou E usei os mesmos arquivos de resource Como a arquitetura do projeto é exatamente a mesma arquitetura Que você está acostumado com um framework nativo Você utiliza no caso do... No desenvolvimento da interface, né? No Android você usa arquivos de XML Para definição da interface Eu não tive que mexer em uma linha de código Nesses arquivos XML Foi um Ctrl C, Ctrl V Para dentro do meu projeto em Xamarin, tá? Então essa experiência foi fantástica Eu mostrei isso... Esse aplicativo para o... Para o cara que me passou o código lá de Android E literalmente você não consegue ver diferença Porque é exatamente o mesmo código Que está sendo executado por debaixo dos panos Você literalmente só mudou a linguagem Então essa experiência foi realmente muito legal E antes disso, Shofi Quando a gente estava no iOS A gente precisou importar algumas partes do Storyboard, né? Sim, sim Que já tinha algumas... Alguns temas, algumas coisas que já existiam Então pedimos para o cara do iOS Manda aí para a gente que a gente vai usar Então pegou, importou Fez alguns ajustes que precisavam e... E foi... Eu posso realmente pegar o projeto... O Storyboard Que é o arquivo de interface, né? Que é utilizado dentro do... Do Xcode E abrir esse Storyboard dentro do Xamarin Também é importante notar Como eu tinha comentado Que o Xamarin Studio também é muito importante Storyboard é o padrão novo, né? De desenvolvimento de interface O padrão antigo é o XB e o NB Nib e Shib Esses arquivos o Visual Studio não abre Você tem que editar esses arquivos antigos No Xamarin Studio no Mac Porque, na verdade, quando você... Isso é uma experiência fantástica, realmente Você está dentro do Xamarin Studio Você clica duas vezes no arquivo X e B Ele abre o Xcode num projeto Que ele cria em tempo de execução lá Um projetinho babaca Só para ter as referências lá dentro do Xcode E poder abrir o Xcode Ele abre você dentro do interface build Do Xcode Quando você clica no Xamarin Studio Ele detecta que você salvou o arquivo Recarrega e você tem acesso aos outlets Que você criou dentro do Xcode Do interface build É uma experiência realmente muito fantástica Realmente Os produtos são muito bem integrados Maravilha, cara Falando um pouquinho do preço Só uma informação que é bacana a gente passar Quem acessar lá a tabela de preços da Xamarin Descer um pouquinho Vai ver lá que ele tem preço especial para times pequenos Para empresas pequenas É só mandar um e-mail lá Que o pessoal entre em contato e oferece a oportunidade para você Por exemplo, o Rafael ali que tem um time pequeno Eu acho que a gente tem muitas perguntas para responder Mas eu não sei se vocês têm esse feeling Acho que o que a gente conseguiu gerar de conteúdo em uma hora Para quem está começando foi muito rico Para quem está se perguntando A gente vai repetir isso Esses encontros vão acontecer mais vezes A gente vai responder perguntas A gente tem o desafio do Dorta De criar o nosso aplicativo do Monkey Nights Então isso vai sair Alguém quer fechar o laço no nosso pacotinho para a gente encerrar? Eu acho legal a gente deixar claro para o pessoal Que isso aqui é uma proposta da gente De ter uma periodicidade De fazer mais vezes A gente tem conversado antes também De fazer até encontros presenciais Alguns eventos E é importante da galera dar o feedback para a gente Sei que é um assunto que é muito vasto E em uma hora, uma hora e dez Abordar tudo é complicado Mas as principais dúvidas que vocês tiverem Entre contatos Sintam-se à vontade em conversar com a gente E mandar e-mail E encontrar a gente no canal de cada um aqui E eu acho que é isso mesmo Esperem que com certeza vai ter mais Acho que o Paulo Acho que ele caiu O rapaz voltou ali Voltou É, voltou Bom, vamos lá Onde que eu acho o Alexandre? Se eu tiver alguma dúvida O meu e-mail Ou rede social Prefiro pelo Twitter Para mim é mais fácil Eu olho o tempo todo Aparece notificação no celular É o Alexandre Choffe Não sei se eu consigo escrever aqui Porque meu sobrenome não é nem fácil Bem, não está aparecendo aí Realmente fica um pouco difícil E eu não consigo Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela Mas pode colocar na descrição do vídeo, Alexandre? É, melhor colocar depois na descrição ali É, Alexandre Choffe No Twitter A gente coloca na descrição e no evento no Facebook também Para ficar tranquilo É, Ângelo É, eu também Meu canal no Youtube é Youtube.com.br Angelo Melchior Certo? Twitter.com.br Angelo Melchior Facebook, mesma coisa Então, vocês me acham aí E-mail a mesma coisa Arroba Hotmail Gmail, Yahoo Qualquer coisa É o mesmo prefixo Mas no vídeo aí com certeza vai ter os nossos contatos aí Legal Paulo É, pode me achar no e-mail paulo.ortins arroba gmail.com Eu também tenho um blog em inglês que é pauloortins.com E eu também posto em português no blog da minha empresa, da Oncidev Que é blog.oncidev.com E no Twitter Arroba pauloortins também O Dorta Não, todas as redes sociais Prefixo DortaWay O jeito Dorta de fazer as coisas, né? Porra, Dorta Mas... Então, Twitter, Facebook Então, tudo com esse prefixo aí E tem também o meu blog, né? O site ricardodorta.net.br Bom, eu acessar lá WilliamSRZ.com.br Tem todos os meus contatos lá A gente vai deixar no vídeo O importante é bacana A gente, na sequência A gente já vai estar criando uma página dedicada no Facebook Pro Monkey Nights, tá? A gente vai ter o nosso próprio canal no YouTube A gente vai subir esse vídeo É... Então, assim Se vocês tiverem dúvidas Eu sei que no Facebook a gente teve bastante dúvidas O pessoal perguntou bastante coisa A gente vai listar essa dentro do nosso backlog Aqui pro próximo Hangout Então, é... O Dorta de pirata ali Eu acho que, como diria o Pernalonga Acho que por hoje é só, pessoal Só eu que não vou conseguir ter tempo de fazer uma brincadeirinha Eu sempre quis ter uma barba bem robusta Então, é isso aí, pessoal É... Isso aí, gente Boa noite, obrigado Conversar com vocês E até a próxima A gente se vê... Por aí Valeu, galera Obrigadão aí Valeu, pessoal Valeu, falou Tchau 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 Tchau